Olá, meu nome é Francisco, hoje estaremos iniciando o processo de manuseiro a uma fresa, mas antes vamos apresentar uns equipamentos mais importantes, além da máquina, o uso do EPI, que é obrigatório para a sua segurança, tanto o óculos, a mental, fundamental, cada calça e um tênis fechado, não é permitido sandália, vestidos, saias ou bermudas, nas mãos nada de anel, nada de relógio, nada de pulseira, brincos compridos, correntes e cabelo solto, no caso das meninas. Dando continuidade, apresentaremos agora os movimentos da fresa. X. O X, temos o carro superior, girando a manivela, sentido, para nós, temos o carro no sentido para a nossa direita. O mesmo acontece no sentido esquerdo. E Y. Em Y avançamos o carro inferior para frente, sentido da máquina, e para trás, para o nosso sentido. Esses são Y, X. Vamos para o Z. O Z, temos a primeira manivela que desce o cabeçal de moda, para ajustarmos a altura em relação ao topo da fresa. Então, tudo é essa, tanto só. O segundo, em Z. Esse movimento. para baixo. E volta sozinho para cima. Temos mais um movimento em Z, que depende do aperto desse parafusinho, para termos um ajuste mais preciso. Este também em Z. E aí, vamos lá.